Oi gente linda, tudo bom? Gente, tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. A gente tá chegando perto dos 100 mil inscritos, que coisa boa. Eu amo vocês porque vocês me acompanham, vocês gostam dos meus vídeos, vocês comentam, vocês mandam e-mail pra mim. E isso é muito bom pra mim como pessoa. Eu gosto de ajudar vocês, eu gosto de ver vocês felizes com os meus vídeos, me perguntando um monte de coisas, por mais que eu não tenha um tempo pra responder, né, porque o tempo é corrido pra mim, mas quando eu chego em casa, que eu vejo os comentários, eu vou e respondo pra vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho, fico muito feliz. É um privilégio gravar vídeo no YouTube, eu encaro como um hobby, não é nem um trabalho, porque eu não vejo os meus vídeos como um trabalho, assim, que é difícil de fazer. Eu gosto de fazer pra vocês. Às vezes eu fico sem gravar, mas, tipo, tem gente que pergunta, Rayana, vai gravar, grava, tu não aparece mais isso e aquilo. A gente, às vezes, fica um pouco cansada. Mas, olha, gente, tudo que eu faço aqui é porque eu gosto. Então, esse vídeo é só mais uma prova disso. Esse tema de hoje é sobre os calçados da Maria Bonita, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem. Todas as informações sobre o site, sobre a página do Face, o WhatsApp da loja, eu vou deixar aqui no box de informações aqui embaixo, tá bom? Pra você conferir, pra você olhar. E se você gosta desse tipo de vídeo, dá o joinha pra mim, tá? Curte, compartilha e se inscreve no meu canal pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos rapidão. Pra quem não conhece, a Maria Bonita é uma loja que tem muitas coisas lindas, muitos sapatos lindos, sandálias. Tanto pra infantil, quanto pra masculino. Então, você pode comprar de tudo lá no site, tá? Então, o site é super legal. Você entra lá na página, você escolhe os seus sapatos, você encomenda eles. E você já pode aí sair vendendo, divulgando pro pessoal que você tá vendendo sapato e tudo. Gente, é super bacana. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo, no box de informações, o WhatsApp e também o endereço, página do Face e também o site pra vocês olharem, tá? E fazerem aí suas compras. Muita gente já me perguntou aqui no canal como é que faz pra comprar, como é que faz pra revender. Então, gente, se tiver dúvidas, me deixa aqui embaixo nos comentários. Mas, eu quero que vocês saibam que a Maria Bonita, ela trabalha com o site, então ela envia pra todo lugar do Brasil. Se você não é daqui, se você é de São Paulo, do Rio, ou de Mato Grosso, Manaus, não se preocupa que a Maria Bonita envia, tá bom? Todo mundo aí vai receber os sapatos mais vendidos do Brasil, tá, gente? Eu tô aqui com algumas sandálias. Essas sandálias são da coleção nova, você pode entrar no site e encomendar a sua também. Eu vou mostrar alguns detalhes que a Maria Bonita faz nos seus calçados. E, gente, é super confortável. Olha essa aqui como é linda. Esse detalhezinho aqui, ó, todo trabalhado, gente. É muito, muito lindo. Parece, assim, um crochê. É muito lindo. E super confortável quando você calça. Ela não faz calo, tá, gente? Porque o ruim é calo. Ela não faz calo. E aqui, ó, atrás, no calcanhar, ela também tem, tipo, um acabamento, assim, anatômico, ó. Dá pra você ver no vídeo? Mas é super bem feitinho. Aqui você tem a revelinha que fecha no tornozelo. E o nome Maria Bonita, calçados, tá? Super lindo, super indico esse aqui. Você que quer comprar, você pode estar pedindo no site, tá? Tem as numerações, você faz a encomenda e você já vende aí pras pessoas que você conhece. O pessoal na faculdade, o pessoal no trabalho, o pessoal no meio da rua, tá? Seus vizinhos. Oferece pra todo mundo que é impossível, gente, vocês mamarem isso aqui, gente. Olha, olha esse aqui como é lindo. Eu amei esse aqui. Ela tem, tipo, assim, estilo navy, né? Estilo navy, pra quem não sabe. É o estilo, assim, marinheiro. Você pode usar com vários mix de roupas, calça e jeans, sainha, shortinho, vestido. Fica lindo com vestido, com saia. É só você saber combinar certinho, porque é muito lindo. Olha o detalhezinho em trança, ó. Meu trançadinho. Tá vendo? E o solado também, ó. Tudo bem feitinho, bem acabadinho. Gente, não se preocupa com o barulho que tá tendo. É porque tá passando um avião e também eu tô com o meu ventilador ligado, porque ele faz muito calor, tá muito quente. Então, esse barulhinho é por conta disso. E também tem as minhas três cachorras, a Mel, a Cacau e a Lilica. Então, não se incomodem. Vamos para a próxima aqui também. É muito linda. Gente, ela tá até abertinha, porque eu tava calçando, gente. É muito linda, ó. Olha esses detalhes. Em pedrarias. A trancinha aqui. Linda, 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 linda. Tá? Saltinho, confortável. E esse salto, ele tá super em moda, o salto quadrado. Que ele é um estilo mais confortável e mais atualizado nas tendências, tá? Então, saltos mais finos, a gente percebe que se usam, mas tá pouquinho, né? Não tem tanta, assim, não tá tão em alta quanto essas aqui de salto quadrado. Que particularmente são lindas e eu acho super elegantes, tá, gente? Então, esse é o segundo vídeo das sandálias. Magui, bonita. Muito obrigada por ter mandado pra mim, por ter me enviado vários presentes. Eu amei todos, tá? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, tá? E se inscreve aqui embaixo no meu canal pra você me acompanhar aí nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Esse modelinho também está disponível na nossa coleção sob encomenda. Ele tem todo esse detalhe de trança, dessas correntes, desses brilhos. Ó, aqui também no calcanhar. Saltinho também de 4cm. Tem esse flex. E o que falar desse modelinho de animal print, super tendência a essas cordinhas em calçado, certo? O saltinho dele já é de 2cm. Lindo, né, meninas? Então vem ser revendedora Maria Bonita Shoes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Prr-r-r-r-r-r